Conseguimos provar que não estamos sozinhos e nunca estivemos. Demos o fim a uma jornada de campanha. Fizemos história. Sim, história de um pequeno que conseguiu estremecer os gigantes. Em cada cidade, vila povoada que pisamos, notava-se verdadeira entrega do povo para conosco. Falo de um povo civil que não vinha para receber, senão para dar. Sim, para dar. Recebemos o verdadeiro significado de amor e entrega. Amores que foram demonstrados e provados através de cânticos, saltos, marcha, entre outras formas demonstradas. Conseguimos nesse período tornar real a nossa campanha. Mesmo sem camisetas para maiorias, mesmo sem pafletes em quantidade, mesmo sem carro de luxo, mesmo sem bonés, mesmo sem capulanas, conseguimos tornar real a nossa campanha. Mesmo sem grandes colunas, mesmo sem grandes caminhões, mesmo sem músicos famosos, conseguimos tornar real a nossa campanha nos últimos dias. Com o pouco que tivemos, o povo esteve ao nosso lado, incondicionalmente. E compartilhamos juntos de terra inteira a nossa campanha. É por vocês que lutarei, pelo emprego que vocês cobram, pelo baixo custo de vida, pela resposta dos rápidos, pela guerra em cabo delegado. Eu lutarei. Moçambicanos, no dia 9 de outubro será o dia mais importante para nós. Mais importante porque é o único dia, o único momento que tens para mudar o cenário atual. A nossa bandeira jamais será preta. Há luz para Moçambique. Naração. Hora da verdade. Fé nação, 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 F